Ok, este é um experimento bem interessante, eu coloquei o giroscópio inclinado nessa superfície que não é melhor para fazer esse experimento, observa que eu coloquei inclinado, não coloquei na vertical e a armadura dele acelerou muito, ele está girando bastante a armadura de metal, eu não vou poder deixar que ele fuja da mesa, eu vou apenas evitar que ele fuja da mesa, oups, iria, não sei se ele vai conseguir, mas veja, ele acelerou novamente, agora ele está circulando na mesa procurando um ponto de equilíbrio e observe que eu coloquei com o eixo inclinado e ele está cada vez mais na vertical, quando ele achar um ponto que ele consiga se estabilizar, dá um zoom, ele começou na vertical, inclinado, depois ele começou a procurar sozinho um ponto de equilíbrio na mesa, eu o coloquei inclinado, mas ele foi ficando cada vez mais vertical, sozinho ele ficou na vertical e parou de andar na mesa e e a armadura que estava girando velozmente parou de girar, ele se colocou sozinho na posição vertical, num ponto de equilíbrio que se você tentar equilibrá-lo ali, daquele jeitinho, é muito difícil você conseguir e ele fez sozinho e ele vai ficar até parar e se a mesa for muito boa em termos de ser plana, ele vai ficar em pé, paradinho, em pé, equilibrado, olha só, e ele fez isso sozinho, eu o coloquei inclinado na mesa, ele começou a buscar um ponto sozinho, sozinho, mecanicamente apenas, movido apenas por forças mecânicas, encontrou o ponto, parou a rotação da armadura e ficou num equilíbrio, porque agora eu vou bagunçar. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.